olá boa noite meu nome é joão victor eu sou aqui de goiânia goiás é fiz a conta aqui do skin do pop artes 15 né o controle de xbox e sexo consegui colocar achei que ia ser um tabuzão mas ficou bem legal inclusive o super style o método que é feito o produto em si comprei na mercado livre já dei minha avaliação na minha avaliação o produto super bom viu gente super recomendo segue nas redes sociais aí e eu vou comprar mais agora vou comprar da casa muito bom mesmo tudo certinho e eu precisei apenas de um esquerdo também usar não sei o negócio ficar quente não sei se ele deu tudo certo ficou tudo corrente zinho ó ó um pouco morriu e é isso